Este é o canal Darcy Filhos Sem Off. Clique no sininho, inscreva-se, participe, dê um like. Vamos falar sobre futebol, sobre as coisas que envolvem o futebol. Pois o que me chama a atenção, o suficiente, para fazer esse registro com vocês, são as dívidas líquidas dos clubes do futebol brasileiro. Pois olha que eu encontrei nessa relação, no topo dessa relação, o Esporte Clube Internacional. E eu não acreditava que isso fosse possível, mas é possível. A dívida líquida do Internacional. O Internacional é o terceiro colocado nesta competição, se é que podemos chamar isto de competição. O primeiro colocado é o Botafogo, e o Botafogo deve 819 milhões de reais. Esta é a dívida líquida do Botafogo. A seguir vem o Cruzeiro de Belo Horizonte, que está nas manchetes, mais do que nunca ultimamente, por este assunto, que deve 799 milhões de reais. E aí vem o terceiro, que é o Internacional, com 794 milhões de reais. E o Internacional, portanto, esteve há bem pouco tempo envolvido em crise financeira, em desvios de dinheiro, em escândalos. E o Internacional, portanto, é o terceiro colocado, é o terceiro clube, na escala do primeiro ao terceiro, com a sua dívida líquida sendo as maiores do Brasil. Depois vem o Corinthians, que não fica muito atrás, o Corinthians em valores. O Corinthians chega a 765 milhões de reais. E depois aparece o Galo, que a exemplo do Cruzeiro, também está envolvido em muitos escândalos. E, como se percebe, o futebol mineiro, nesta prática, está bem à frente no futebol brasileiro. O Galo deve 656 milhões de reais da sua dívida ativa. E foi feito um levantamento para que se tivesse noção de como esta dívida evoluiu entre os clubes brasileiros. E observem que de 2010 a 2019, em nove anos, a dívida líquida dos clubes brasileiros subiu 150%. É muito dinheiro. E somente em 2020, até agora, a dívida é de 15%. Se olharmos para a dívida tributária, o Botafogo do Rio de Janeiro é quem está à frente. O Botafogo deve 390 milhões de reais. E aí segue uma extensa lista de clubes devedores, de tributos ao fisco nacional. Mas, quando eu lembro que estas dívidas são de 2010 a 2019, que alcançaram cifras astronômicas com uma evolução de 150%, é com o objetivo de mostrar a todos que o Covid-19 não tem absolutamente nada a ver com a crise financeira do futebol brasileiro. Pode até causar um pouco mais de dificuldade, mas não está retardando nenhum processo de recuperação. Porque, se não tivéssemos o Covid-19, pelo que estamos vendo na relação ou nas relações administrativas de 2010 a 2019, a tendência natural era o aumento da dívida. Claro, todos entram, pegaram carona com o Covid-19 e estão tentando resolver as suas questões financeiras, especialmente as questões tributárias, quando o Internacional aparece em terceiro lugar no ranking nacional, que é liderado por o Botafogo e tem o Cruzeiro em segundo. É para pensar, é para saber como é gerido ou como são geridos os clubes brasileiros de futebol. Um abraço. Tchau.